E diz. Olha que ela mexe no meu lago, que ela mexe no meu cotado. Quando não me lembra, quando a vida se fazimar, eu não me lembro eu. Quando eu lhe mexo, eu não me lembro. Assim, eu não me lembro, Eu não sei se eu não me lembro. Você é meu ser humano, Mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Tu não me lembro se eu nunca se choque. Eu não me lembro. Mas eu já conheço a minha, assim.. mas se Nós estamos chegando com um coração e ouvindo e ouvindo as pessoas que nos falam, que nos dizem que nos dizem que o seu coração usa beiração e não nos dizem que a situação é que nos dizem que a eles não são sozinhos do mundo, Não consegue entregar um formato de alcançamento, mas sim para os homens comuns, mas eles não conseguem... Não conseguem fazer esse nicho. Só que quem tem um formato de alcançamento é uma situação. Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E nós não vamos ter o futebol, o que nós chamamos de C — Ele vai ser feito no banyardinho. Ele tem que fazer só o futebol. Ele vai ficar o futebol. Eu vou ter o que fazer. Eu não 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 vou ter o que fazer. Não, não não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Amém. Mas eu vou a gente ver... Eu vou fazer o que eu quero fazer... Eu vou fazer o que você fizer... Eu vou fazer o que eu quero mais... Você não tem gostos deeis profficio Mua é piece de jorna. Mua é um número de jorna. A informação da milagria significa que faziam, que faziam que faziam a casa. Até a vida, teriam que Bouna, que faziam mais amores onde nos bairros. Faça isso. O que é isso? 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 O que é isso?